Meus amigos, agora a pouco a gente estava fazendo a transmissão na Twitch e eis que o primeiro anúncio do Nintendo Direct é um teaser da expansão de Monster Hunter Rise, é isso mesmo meus amigos. Eu fiquei assustado na hora, eu não vou colocar o meu react, porque infelizmente na correria que a gente estava naquela transmissão, ficou sem áudio de fundo, tá? Mas eu vou conferir com vocês aqui novamente o teaser, vou trazer para vocês todas as informações que a gente já sabe da expansão de Monster Hunter Rise, vou conferir algumas imagens que a gente já tem em alta definição do jogo, vou conferir as informações que a gente já tem disponível no site, tá? E vou dar um pouquinho da minha opinião do que foi mostrado até agora, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa aquele like aí para fortalecer, não esquece de comentar aí no decorrer do vídeo também, você ajuda muito o YouTube a entregar para mais pessoas. Lembra que eu faço lives lá no Twitch praticamente todos os dias, só sigo LapseTV, quiser apoiar meu canal, sempre deixo umas recomendações na descrição, o link da Amazon, entrando na Amazon por um dos meus links, comprando qualquer produto lá dentro, você me ajuda muito, beleza? Conto com o apoio de vocês, é muito importante para a continuidade do conteúdo. Fechou meus amigos? Galera do PC pode ficar feliz também, tá bom? E, enfim, vamos assistir, tem bastante coisa para a gente falar, no decorrer do vídeo a gente vai trocando aquela ideia como de costume, belezinha? Vamos lá então, colocar aqui ó. Começa Começa Lindo, né? Olha o nosso novo Elder Drama, meus amigos. Que coisa maravilhosa. Achei lindo demais, cara. Aí mostra Mostra o rugido dele E mostra, já temos a logo aqui Monster Hunter Rise Sunbreak Com essa Vocês veem, né? De fundo A mesma ideia do Monster Hunter Rise Que a gente tinha ali, a Nauru e tal De fundo, né? E o Ibushi Aqui a gente tem Esse novo Elder Dragon Mostrando meio que a sombra dele ali De fundo, certo? Sunbreak Sunbreak Lembrou aquela... Lembra? Vocês já devem ter visto algumas pessoas falando de Fireborne, né? Tipo Fireborne Sunbreak E aí mostra Inverno de 2022 Inverno de 2022 Pega de junho Até setembro, tá? Basicamente Expansão imensa Inverno de 2022 É preciso ter Monster Hunter Rise Pra jogar Expansão imensa, tá? Fique bem claro aí Então Tá aí Eu vou deixar ela passando De fundo aqui Mais uma vez Vou dar umas pausinhas agora Daqui a pouquinho a gente vai ver Essas imagens novamente, tá? Mas o que me lembrou isso aqui? O que me lembrou essa lua aqui? Me lembrou Essa entrada aqui já lembrou Aquela luta que a gente tem com Fatalis, né? A luta que a gente tem com Fatalis no Iceborne Com um clima parecido O céu meio avermelhado e tal, né? Mas me lembrou também, sabe o quê? Aquela lua do Bloodborne A lua roxa Quando desce ali Não tem nada a ver com Monster Hunter Mas lembrou bastante Aqui a aparência um pouquinho do dragão Tá com um clima sério também, né? Tá com um clima assim De que Rapaz, o bicho vai pegar Tá ligado? Tá mais ou menos com essa pegada pra mim E aí eu quero explicar Aqui Já aproveitar essa imagem aqui, ó Pra explicar Tem gente me perguntando lá no Twitter, tá? É... Não é muito cedo pra uma DLC Na verdade isso não é uma DLC, tá? Como a imagem deixa muito claro aqui pra vocês É preciso ter Monster Hunter Rise pra jogar Por quê? Porque se trata de uma expansão Certo? Que é o normal Da franguia Monster Hunter, né? Normalmente você tem Low Rank E High Rank No jogo base E Depois Tem aí O Rank O G Rank, né? Agora A Capcom prefere chamar de Rank Mestre Que aí Traz um jogo novo agora Uma história completamente nova Novos mapas Novos movimentos Novas mecânicas Uma porrada de monstro novo É literalmente Se for seguir o mesmo exemplo do Iceborne Provavelmente vai ser esse o exemplo Seguido Vai ter aí de conteúdo Mais ou menos Mesmo conteúdo Mesma quantidade de conteúdo Do jogo base Normalmente Normalmente aí Umas No mínimo aí Umas 40 horas de conteúdo Só pra você zerar a história Sem falar em Indie Game Ou seja O mesmo conteúdo do jogo base Basicamente é isso Só que aí Tem Rank Mestre Que é um nível de dificuldade Completamente diferente Daquilo que você viu antes Monstros vão ser bem mais rápidos Mais agressivos Tá? Vai exigir muito mais de você Eu queria Antes de mostrar o site Pra vocês Onde a gente vai ver um pouquinho Mais de informações Queria mostrar aqui Algumas imagens Que a gente já tem Tá? Bem bacanas Mas lembrando que essa semana Vai ter evento na TGS O ciclo Meus amigos Está se repetindo Pra quem não se lembra Lá no ano passado O ano passado Monster Hunter Rise Foi anunciado No Nintendo Direct E Quase que Não sei se foi Uma semana depois Também Eu Pouquíssimos dias depois Teve a TGS Que é a Tokyo Game Show E lá a gente Teve uma hora de evento Basicamente Né? Ali teve gameplay Já Do Monster Hunter Rise A gente só tinha o trailer No Nintendo Direct Depois teve o gameplay Lá no TGS Se Repetir esse mesmo ciclo A gente já vai ver Gameplay Da expansão Já na TGS Inclusive a Capcom Presenteou meu canal Meu canal foi o único Canal brasileiro Que teve a apresentação Da TGS De 2020 Completamente Localizada Para o Português do Brasil E eles colocaram No meu canal Cara Foi uma honra pra mim Tá? E Dia 30 Vai rolar TGS Daqui a pouquinho A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre isso Antes eu queria Mostrar aqui pra vocês Algumas imagens Tá lindo demais Contraste Né? Muito provavelmente A batalha Contra esse cara Vai ser Numa arena assim Né? Com esse clima aqui Vai ser linda Essa batalha, né? Remete muito Ao clima Do Fatalis Daquela batalha Do Fatalis Que marcou tanto No Iceborne Aqui a gente tem Um pouquinho mais As ruínas Desse local Será que uma nova Lenda Está surgindo? Muito da hora, né? Muito, muito da hora Aqui a gente tem Mais algumas imagens Olha que linda Muito linda Que a gente vê Ele de frente Ali a hora Que ele Fica lá em cima Daquela parte E a logo Logo ao lado Né? Sun break Aí Né? Como se fosse Quebrar do sol Será que Durante a expansão Boa parte dos cenários Vai ficar Meio que sem O dia Vai quebrar Literalmente O sol Ou será que Em um momento Específico da história Isso vai acontecer, né? A gente deve saber Quando a Capcom Falar um pouquinho mais Aqui Mais uma imagem Já com zoom Ali o momento Que o Ratalos Estava voando E meio que É atacado, né? Começa a sofrer Ali com a aparição Do monstro, tá? Então A gente tem Já algumas imagens Tá bem legal O site Já tem algumas Informações Também Aqui já consta Né? Inverno de 2022 Que nem eu falei Com vocês De junho A setembro Meu chute Eu chuto Que a Capcom Vai lançar Em junho Tá? A não ser Que tenha Algum outro Jogo muito Grande Para ser lançado Nessa época Eles podem Colocar um pouquinho Depois Mas Eu chutaria Mês de junho Já O lançamento E aí Depois No decorrer do ano Eles vão lançando Os updates Socorro E eu Acredito Que lá Para o finalzinho Do ano Vai acontecer O mesmo ciclo Que a gente Está vendo agora A gente Quem sabe Em 2022 Finalzinho 2022 Talvez na véspera Da TGS Do ano Que vem A gente Veja O anúncio Do Monster Hunter De nova geração Tá? Essa é minha aposta Pelo menos E aqui Eles falam Né? Da apresentação Da TGS Então Em 30 de setembro Às 10 da manhã A gente tem Um encontro Marcado Vou fazer A transmissão Da TGS Tá? Lá no Twitch Depois eu trago O VOD Completo Aqui pra vocês Do Youtube Quem quiser conferir Em tempo real Assistam comigo Lá no Twitch E aqui ó Número de jogadores De 1 a 4 Plataforma Nintendo Switch Mas Mas Aqui ó Tem Steam Tá? Inverno de 2022 Ele vai chegar também Para Steam Meu chute Pessoal Não tenho certeza Tá? Mas eu chutaria Que ele pode chegar Junto Na mesma data Se não Um tempo Mais curto Igual aconteceu Com a Cyborn A Cyborn Lançou pra Switch Pouquíssimo tempo Depois Já ganhou A versão De PC Tá? Mas eu gostaria Muito Que fosse lançado Em paralelo Eu acho Que a comunidade Unida Jogando junto É o mundo Ideal Pra essa franquia Tá? Então Essas são As primeiras Informações Que a gente Tem Aqui Da expansão De Monster Hunter Rise A expansão Sunbreak Tá meus amigos? E Fiquem ligados Agora Qualquer novidade Que rolava A gente vai Começar A nossa Cobertura Tudo que sair Monstros novos Trailer novos A gente vai trazer Aqui como Padrão Tem vários vídeos Ainda Quem sabe A data de lançamento Da versão De PC Eu acho Que a gente Vai descobrir Lá sim Fiquem ligados Nessa Transmissão Tá? E Basicamente Basicamente É isso Por enquanto Estou bastante Feliz Agora Torcer Pra essa Versão Da expansão Corrigir Alguns dos Probleminhas De Endgame Em meio Recomende O vídeo Para outros Amigos Que gostam Da franquia Também Tá bom E Vamos Colar Junto Agora Vamos Colar Junto E Acompanhar Todas As Novidades Então É isso Espero Que vocês Tenham Gostado Deixo Feedback De vocês Um Comentário Aí Tá? Eu quero Muito Saber A opinião De vocês Estão Animados Também A galera Do PC Se está No hype Aguardando O lançamento Beleza Pessoal Então É isso Vou Ficando Por aqui Vejo Vocês Nos próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui